Veja Simba, isso tudo é Jundiaí. Uau! Está vendo? Lá onde tem um laguinho no meio é a rotatória da avenida Jundiaí. Ali e em outras avenidas da cidade, ninguém dá seta assim. O trânsito é terrível e tem muitos barbeiros por lá. Andando que nem todos pela rua? Todo santo dia. E o que tem naquele lado escuro? Depois daquela igreja azul. Lá é a Várzia. Prometa que nunca irá lá Simba. E o shopping? Vai abrir como diz a placa? Ah, isso é uma lenda. Igual ao da alça de acesso da Ianguera Simba. Mas eu vou construir nunca. Ah Simba, essa daqui é a Via Ianguera, sentido Campinas Simba. E vão assim? Só ditando que nem louco sem parar? Por aqui passa todos os dias milhares e milhares de campineiros. Agora vamos Simba, que daqui a pouco isso aqui fica totalmente intransitável. A Váazeera Simba. A Váazeera Simba. A Váazeera Simba. Legenda por Sônia Ruberti